Música Enoque é um homem que ofereceu a sua vida e sacrifício para agradar a Deus Diferente de Abel que matou um animal para agradar a Deus Enoque se ofereceu a sua vida e sacrifício para agradar a Deus E aí você lembra de Romanos capítulo 12 Isso quebra no calvinismo de todo jeito E a pessoa passou a pedir o seguinte Você é santo porque eleito Ou seja, Deus escolheu e ele faz a sua sessão Então na mente dele isso é incapaz de pecar Então quer dizer que a pessoa que está lá fora e não consegue ser santo É Deus que torna ele incapaz de ser santo Não se ouve Então somos nós irmãos que com Enoque oferecemos a Deus Sacrifício santo, vivo e agradável O que é um sacrifício santo? Um sacrifício separado do mundo Há pessoas irmãos que eles vão para o monte todo dia Mas é fofoqueiro demais Há pessoas irmãos que descem o vale todo dia E vivem na prostituição Há pessoas irmãos que vão para a igreja todo dia E vivem na hipocrisia religiosa Se você quer ser com Enoque e quer expressar essa velha forma de obediência Tenha o testemunho que agrava a Deus E a primeira coisa é oferecer a Deus um sacrifício santo Se afastar de tudo aquilo que Deus não se agrava Meu irmão esses dias ele estava orando a Deus Ele estava buscando a Deus Ele não é crente não E aí ele falou Senhor, a minha casa tem um culto e eu sei energia Eu preciso da sua resposta E ele sem querer apertou o pastor O interlocutor lá de casa e a luz acendeu Acendeu a igreja E o eletricista que chegou lá de casa e falou Como é que essa luz acendeu? O fio terra que ele estava conectado Eu falei, isso é o poder da fé Então irmão, você que tem fé, acredita Deus vai sofrer todas as suas necessidades O pastor lá da nossa igreja, pastor Ele é desempregado, mas eu falo para você Ele sustenta 50 famílias Sempre tem pessoas ligando, eu tenho uma cadeira de roda aqui Aqui tem alimento Ele já montou comida para mais de 50 famílias esse mês Então o que eu falo para o pastor? Ele é desempregado, mas eu falo para você Ele sustenta 50 famílias Sempre tem pessoas ligando, eu tenho uma cadeira de roda aqui Aqui tem alimento Ele já montou comida para mais de 50 famílias esse mês Então o que eu falo para o senhor? Você tem fé É mais do que se você tivesse dinheiro Tem uma pregadora que eu gosto muito de ouvir Que a missionária Celeste Albertini A segunda delas são micro-empreendedoras Ganham muito bem para o senhor E as irmãs dela falam assim Vem cá, você já viajou para tanto lugar Eu trabalho e não consigo sair do salão de beleza Entendeu? E ela falou, olha, eu simplesmente tenho fé Entendeu? Então fé é crer Não é ver para crer O mundo diz, eu quero ver para crer É algo que tomou pela cara A gente não chega a pé dele e fala Bota a mão aqui, meus carados Entendeu? Então é querer para ver Qualquer grande ministério que começou Começou pela fé Por exemplo, Paul Yang Cho David Yang Cho É um grande pregador norte-coreano É sul-coreano, pastor E ele começou sozinho Nem a mulher dele é grande Então ele só foi bravo, já era lá do lado Daqui a pouco veio a esposa, veio os filhos, veio os vizinhos E a igreja dele hoje é grande Coincida Então irmãos, o que a gente pode fazer? Crer E que essa fé nos expressa por um bom testemunho É morte, não ganhou por ninguém Para Deus no seu tempo, não diz amigo Mas diz amigo é que procuraram ele Por isso que a Bíblia diz que ele não foi encontrado A semelhança de igrejas que também foi encontrado Então imagina o pastor que até os filhos de Caim Conhecia esse homem E dava para ele considerar assim Olha, eu não sigo o seu Deus Eu não vou para a sua igreja Mas considero o seu testemunho Então toda pessoa, irmãos Que vive o Evangelho Ele é forte e sabe o suficiente para afetar a cultura Eu conheci uma pessoa que quando eu tinha o que? Meus 12 anos, 13 anos de casa Ele era uma pessoa muito inteligente na Bíblia E ele debatia até com um professor de ensino E ele falou Rapaz, você deveria estar aqui ensinando no meu lugar Então pastor, o que eu quero dizer para você? Toda pessoa que busca a Deus Toda pessoa que escuta a Bíblia Ele acaba lá E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal